O que é a geometria plana? Eu vou ter três semirretas partindo do mesmo ponto. Eu já tinha deixado claro que eu vou privilegiar aquela região que eu chamei de região convexa do ângulo, então eu não vou considerar a reta partindo para a região que não é convexa. Toda está formando a terceira reta que eu estou falando, vai também estar nessa região convexa que eu falei. E aí eu coloquei aqui essas figuras, onde eu tenho aqui três semirretas partindo de O nesse caso e três semirretas partindo de O nesse caso. Aí eu marquei aqui, na verdade eu poderia ter marcado três ângulos, ainda tem essa possibilidade aqui. Mas eu não quero considerar esse ângulo ainda não, vou só pensar em dois desses três ângulos possíveis. Então, esses ângulos, que aqui eu estou dando nome letras gregas minúsculas, alfa e beta, certo? Ou essa outra possibilidade aqui, de pegar esse ângulo alfa e o ângulo todo beta, que é aquele que eu não tinha pego no primeiro aqui. Esses ângulos, eles têm em comum uma semirreta, que é essa daqui. Essa semirreta é um lado do ângulo alfa e essa semirreta é um lado do ângulo beta. Nessa figura aqui, a semirreta que eles têm em comum é essa daqui. Então, olha só, alfa e beta compartilham de um, e exatamente um, lado. A reta que eu reforcei aqui é um lado do ângulo alfa, a reta que eu reforcei é um lado do ângulo beta. A reta que eu reforcei aqui é um lado do ângulo beta, a reta que eu reforcei é um lado do ângulo alfa. Nesse caso, eu digo que os ângulos alfa e beta são ângulos consecutivos. Então, no primeiro caso aqui, alfa e beta são ângulos consecutivos. No segundo caso, alfa e beta também são ângulos consecutivos. É claro que tem uma diferença aí óbvia entre as duas. Que diferença é essa? A diferença é que, nesse caso aqui, alfa está no interior da região determinada pelo ângulo beta. E nesse caso, não. Nesse caso, alfa determina uma região e o beta determina outra região e as duas não têm nada em comum a não ser essa semirreta que é comum aos dois ângulos. Então, nesse primeiro caso, que é o caso que vai me interessar mais, eu vou dizer que, além de alfa e beta serem ângulos consecutivos, eu vou escrever também que alfa e beta são ângulos adjacentes. essa palavra aqui é importante. Adjacente significa que um está do lado do outro. Nesse caso aqui também, um está do lado do outro. É, mas você também poderia pensar que o alfa está dentro do ângulo beta e eles não estariam bem do lado. Mas nesse caso, não. Está exatamente um do lado do outro. E por que falar desse... Por que eu dei um nome especial e agora eu vou até... Essa daqui eu vou apagar, não me interessa mais. Por que eu vou ficar com esse daqui? Porque quando eu pego ângulos adjacentes, Eu tenho como dizer que esse terceiro que estava esquecido aqui, esse daqui que eu tinha esquecido, vou chamar de ângulo gama, vai ser dado pela soma dos ângulos alfa e beta. E a gente pode escrever aqui que gama é igual a alfa mais beta. E agora a gente tem uma maneira de somar ângulos. Ou seja, a gente começa a criar uma aritmética de figuras que vai ser muito importante para a hora da gente resolver exercícios e poder representar as situações reais que a gente falou no começo das aulas. Tá bom. Então, a gente começou a criar a nossa aritmética de ângulos aí, que na verdade pulando algumas etapas. Eu devia ter primeiro falado da igualdade de ângulos, que a gente, na verdade, não vai chamar bem de igualdade, vai chamar de congruência de ângulos, né? Se eu pegar um ângulo aqui. E outro ângulo aqui. Se eu puder fazer naquele sentido que eu tinha apresentado para vocês. De conseguir sobrepor o primeiro ângulo, o ângulo alfa. Colocar o ângulo alfa em cima do ângulo beta. E aí não enxergar o ângulo beta. E ao mesmo tempo, colocar o ângulo beta em cima do ângulo alfa. E não conseguir enxergar o ângulo alfa, eu vou dizer que eles são congruentes. E, na verdade, a gente não vai, em alguns casos, na linguagem corrente, eu vou acabar tratando congruência como igualdade. E é igualdade mesmo, você pode tratar como igualdade. Até porque muito da nossa aritmética, pelo menos nesse curso aqui, vai ser feito em cima da medida. E medida, os números, que são as medidas dos ângulos, vão ser iguais mesmo. Então, eu posso simplesmente pensar que dois ângulos são iguais, se eles têm a mesma medida. E, portanto, os números lá, que são os representados por alfa e beta, são iguais. Mas, esquece isso aqui, não vou perder muito tempo com a congruência de ângulos não, porque agora que eu sei somar, eu posso pensar num caso particular, que eu tinha falado quando eu estava apresentando os ângulos. E se eu tiver uma figura como essa daqui, onde eu tenho aqui o meu ângulo O, e eu já sabia que esse ângulo aqui era chamado de ângulo raso. Ou ângulo de 180 graus. A gente já tinha apresentado ali como um ângulo de 180 graus. E aí, agora, eu pego uma reta, uma semirreta, e divido esse ângulo de 180 graus em dois. Primeiro, como sempre, eu estou chamando de alfa, e esse segundo aqui, eu estou chamando de beta. Nesse caso, o que eu tenho aqui, alfa mais beta é igual a 180 graus. Alfa e beta são ângulos adjacentes. Por quê? Porque eles compartilham só essa reta que eu tinha colocado. O verde aqui. Eu tinha dito que eles compartilham uma semirreta, um lado, um lado só. Então, alfa e beta são ângulos adjacentes. E como eles somam 180, como eles somam ângulo raso, eu ainda vou escrever aqui alfa e beta são suplementares. tá bom? Então, eu digo alfa e beta são suplementares, ou digo ainda, alfa é o suplemento de beta, beta é o suplemento de alfa, claro que isso daí vale, se alfa é o suplemento de beta, beta é o suplemento de alfa. E essas palavras aí, elas acabam aparecendo em enunciados de exercício, tá? Então, é importante você conhecer bem direitinho o que isso significa. O enunciado se referiu a dois ângulos adjacentes. Beleza, já sabe que você pode falar da soma deles, tá? Claro, pode falar da soma sem ser coisa, mas quando os ângulos são adjacentes, a soma é colocar um do lado do outro, eles já estão um do lado do outro, a soma aparece ali com facilidade. Mas, ângulos adjacentes e suplementares. Então, a soma dá 180 graus. Então, isso vai ser aí importante para a resolução de exercícios. e aí